Olá amigos da sublimação, mais um vídeo da fortúria. No vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo bem diferente. Normalmente a gente sublima as camisas e depois aplica filme. Vamos fazer uma técnica que a gente já fez aqui alguns anos atrás, que é aplicar o filme e depois sublimar em cima da camisa. Então a gente vai fazer uma camisa com o PS Glitter da Cizer, o glitter branco. Esse filme originalmente não é feito para ser sublimado, mas a composição do glitter permite que ele seja. Então a gente vai aproveitar essa característica dele e bater a sublimação nele, vai ficar bem massa. Antes de começar o vídeo, vou dar aquele recado rápido. Se você não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho que tem vídeo novo todo dia. A gente lançou semana passada o nosso curso online de sublimação. Você que está querendo iniciar na sublimação, empreender na sublimação, começar do zero ao avançado, nosso curso vai te dar toda essa ajuda que você precisa para iniciar, dar esse pontapé inicial no seu negócio. A grande vantagem da sublimação, você que está querendo empreender, ser dono do seu próprio negócio, é o baixo custo de entrada. Você consegue iniciar na sublimação com um valor muito baixo. Qual é o negócio que você consegue estartar com R$2.500? Basta você ter um computador em casa, comprar uma prensa de caneca, uma impressora Epson, tinta sublimática, você já inicia seu negócio de sublimação. Você já começa a conseguir personalizar canecas, garrafas em casa. Espaço que você precisa? Um pedaço de uma mesa. Basicamente, vou precisar desse espaço aqui para sublimar caneca. É nada. Eu consigo sublimar caneca assistindo a novela. De tão simples que é. Então você consegue iniciar nesse segmento em casa. E a margem é muito boa. Vou dar uma informação. Caneca branca, vamos supor que ela está toda branca. Quanto é que custa? Hoje aqui, abril de 2023, na fortuna, ela custa, pagando à vista, R$7,50. Ok? Quanto é que eu gasto para botar o nome aqui, personalizar, deixar com essa imagem massa? R$0,50. Então ela sai para você R$8. O valor médio que é vendido na caneca dessa, R$29,90. Veja a margem como é extraordinária. Então você consegue estartar um excelente negócio, uma margem muito boa, que vai te ajudar aí na complementação da tua renda e se brincar, tornar isso renda principal, porque depende de você, do seu empenho para poder vender. Quanto mais você vende, mais você ganha. Então é um excelente negócio para você que está querendo começar a empreender, você que já trabalha, já tem seu emprego e quer uma renda extra, você consegue fazer quando chegar em casa, no finalzinho do dia, imprimir as canecas, bater em casa mesmo e comercializar na sua empresa com seus amigos. Então é um excelente negócio, você consegue começar e ter uma renda extra muito boa, com uma margem excelente. Ok? Sim, mais informações pelo curso? Aqui embaixo vai ter o link, vai ter lá, são mais de 40 aulas, dando dica de como você comprar a prensa, por exemplo, para você não comprar uma prensa errada, porque existem muitas armadilhas no mercado, muitas, que pegam os desavisados. A galera que está querendo começar, viu alguém personalizando caneca, viu que está dando dinheiro, o cara vai, não pesquisa, não se aprofunda no assunto e começa comprando equipamentos completamente errado e aí tem um prejuízo gigantesco. Só de dicas em equipamentos, você já paga o curso 10 vezes. Vai te dar o caminho das pedras, o que comprar, o que procurar, aonde encontrar, para você ter esse caminho das pedras e começar aí de forma mais fácil. empreender já é uma tarefa difícil, se você começa com as ferramentas erradas, fica muito mais difícil. Então, o nosso papel é, além de te ensinar, te demonstrar e te mostrar quais são as ferramentas corretas para você empreender e dar certo na abertura da tua empresa. Ok? Vamos lá. Eu estou aqui com a camisa de algodão preta, já dei uma batidinha aqui para passar ela, tirar o amassado, mas basicamente é uma camisa preta de algodão. Tranquilo? E aí, eu vou fazer aqui um tema, não combina muito com a camisa preta, mas é para mostrar a técnica. Você pode aplicar em uma camisa azul, em uma camisa rosa, em uma camisa vermelha, em uma camisa amarela, a cor pouco importa. Por quê? Eu não estou batendo uma camisa de outra cor porque eu não tenho, só tem ela preta ou branca. Então, como a arte, o fundo já é branco, na branca não ia ficar legal. Então, eu vou mostrar aqui na preta porque dá um destaque maior. Mas o tema aqui que eu estou fazendo é de das mães. Logicamente, a camisa preta não combina muito, mas a ideia do vídeo é mostrar a técnica. Você, aprendendo a técnica, você aplica em qualquer cor de camisa. A cor pouco importa. Se é branca, preta, laranja, rosa, amarela, azul, não interessa. Verde. Por quê? Porque o filme que eu vou bater aqui, ele mata o fundo. Então, o fundo da cor pouco importa. Pode ser qualquer cor. Ok? O que eu vou fazer aqui? Estou com um filme. Esse aqui é um filme glitter. PS Glitter, da Cizer. Glitter branco. Eu peguei essa imagem aqui na internet. Ó. Fiz um pontilhado, que é mais ou menos ali a guia do... E recortei o filme numa plota de recorte, que é uma câmera ou uma silhuete. Vem cá. Se você não sabe o que é uma plota de recorte, isso aqui, ó. Vai comprar o filme rolo e vai recortar. É basicamente uma impressora que ela não tem o cartucho, tem uma faca. Então, ela corta o filme, você remove a parte que você não quer, sobrou a parte que eu quero. Entendeu? Imagina que esse filme aqui, ó, era desse tamanho. Ela recortou, trouxe a parte aqui transparente, era branca. Eu arranquei, ficou só a parte que eu quero. Vamos lá, bater a camisa. Isso aí quebra o câmera meio. Ó. Vou aplicar ele aqui. Minha máquina, ela tá... Deixa eu só posicionar aqui pra eu ter noção. Note que ele tá invertido, tá vendo? Ó, vou posicionar ele assim. Vou bater aqui só uns 15, uns 10, 15 segundos pra fixar o filme. Vou ser até menos, 10 segundos aqui. Só pra poder dar uma coladinha no filme, no tecido. Bati 10 segundos. Ele já deu uma grudada ali, ó. É normal, por quê? Porque o filme, ele já saiu até o liner. Ele trabalha, normalmente, numa aplicação a 150 graus. Só que eu tô com minha máquina a 200. Porque aqui eu vou sublimar. Se eu fosse só aplicar ele, eu aplicaria a 150 graus, 15 segundos. Só que aqui eu bati a 200. Você vê que o liner já descolou. O bizu aqui, ó. Por que eu botei esse pontilhado? Pra me guiar na hora de recortar o papel. Pra quê? Ó. Vou recortar o papel por dentro, livrando o pontilhado. Mas bem próximo aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Porque eu não quero que o pontilhado seja estampado no filme ali, né? Mas o pontilhado vai me dar a guia aqui, pra eu cortar no formato que tá ali o filme. E vai me ajudar, nesse formato, a posicionar bem o filme ali. E não ficar nada lá do lado de fora. Dá um trabalhinho. Mas é assim mesmo. Tanto é que o nome é artesanato. Tô fazendo com a certa peça. Pra eu aproveitar também não ficar muito longo, né? Vamos lá. Deixa eu ver só aqui, ó. Um pedacinho ficou aqui fora. Aqui ficou o outro. Aqui ficou o outro. Ó. A arte, ela tá um pouquinho menor do que o filme. Isso é proposital. Por quê? Porque eu quero, ó. Que o filme... Tá vendo? A arte fique dentro do filme. E aí, estampa direitinho. Tá vendo aqui? Então, aqui, o que é que eu faço? Vou bater agora 200 graus, 40 segundos. Vou estampar. O interessante é você colocar aqui em cima um teflon. Eu não coloquei de propósito. Por quê? Pode ser que ele cole na chapa, tá? O teflon vai proteger a tua chapa. Como minha chapa é teflonada, existe uma possibilidade remota disso acontecer. Mas se acontecer, ela descola com certa facilidade. Mas aí você protege sempre com o teflon em cima. O liner. Como ele tá sem o liner. Ele não grudou. Mas não arrisque do jeito que eu arrisquei. Por quê? Toda essa parte branca exposta poderia grudar no filme. Ok? Aqui não gruda por quê? Porque aqui é um filme da Caesar. É uma das melhores marcas do mundo em filme. É um filme de PU. Não é um filme de vinil. Se fosse vinil, tava grudado aqui. Vamos ver como é que ficou? Olha que top. Então, apliquei um pedacinho de filme. Sublimo ele. Dá um diferencial danado na camisa, não dá? Logicamente, aqui é uma camisa... Note que o preto não fica tão preto. Por quê? Vou repetir. Esse filme, ele não é fabricado com essa finalidade. De ser sublimado. A gente, curioso, brasileiro é danado, curioso, começou a testar. E a gente verificou que a composição desse glitter, desse brilho que tem no filme, é, de certa forma, poliéster. Então, ele consegue sim ser sublimado. Por quê? Se você acompanha a gente há mais tempo e no curso discrimina isso muito detalhadamente, tem quatro regras básicas para você sublimar um produto. Ele ser branco, ele ter poliéster na composição, ele aguentar 200 graus e ele ter preço compatível. Aqui, atende os quatro requisitos básicos. É branco, então tem que ser claro. Se o filme fosse preto, não adianta nada, porque... Como é que eu ia estampar? Preto sobre preto, a cor não ia aparecer. Ele suporta 200 graus, tem superfície clara, tem o poliéster e tem preço compatível, que é a prensa plana. Então, você consegue sublimar. Então, seguindo a regrinha, as quatro regras básicas, isso no curso de sublimação a gente explica muito detalhadamente, você aprende, está aí. Para você que está querendo iniciar na sublimação, é um excelente momento iniciar agora, porque você vai pegar o pico de venda, que é o Dia das Mães. Então, você faz o curso, compra o equipamento, você vai ter aí um gap de 15 dias para já anunciar, pegar pedido, e muitos clientes, mas muitos clientes, não é raro isso acontecer, acontece com muita frequência. Começa antes de um gap desse de venda, que é o Dia das Mães, mês que vem e depois, logo em seguida, tem o Dia dos Namorados, é outro pico de vendas. Então, você tem duas datas aí excelentes para você estar querendo empreender, ter um retorno mais rápido do valor investido. Então, você consegue, iniciando agora, pegar essa janela de oportunidade, que é o Dia das Mães e dos Namorados. A partir daí, você vai ter um mês bom e um mês normal. Um mês bom e um mês normal. Porque você vai ter julho, já não tem nada. Aí você pega agosto, Dia dos Pais. Aí, outubro, Dia das Crianças. Setembro, não tem, desculpa, agosto. Setembro, não tem nada. Outubro, Dia das Crianças. Novembro, não tem nada. Dezembro, final de ano. Então, note que, a partir de junho, é sempre um mês alto e um mês normal. Um mês alto e um mês normal. Agora, você vai pegar dois meses de pico de vendas. E uma grande vantagem, que quem começa agora, se você não conseguiu vender o seu estoque em Dia das Mães, Dia dos Namorados, os materiais são praticamente idênticos. Ok? Então, o tema é muito parecido. Então, você consegue pegar esse gap e trabalhar as artes bem facilmente. O que é que me custa mudar essa arte aqui para Feliz Dia dos Namorados? E essa caneca aqui, com essa arte aqui, o namorado dá para a namorada. É a mesma arte. Então, você consegue fazer esse jogo de cintura? Vou dar outro exemplo aqui. Essa arte aqui de Dia das Mães, eu mudar aqui essa fonte e colocar aqui. Felizes namorados. Essa arte aqui não está legal para o namorado dar para a namorada? Tranquilo. E aí, lembre-se o seguinte. Dia das Mães, quem compra é o pai. Monte kits já prontos, já embalados, algo mais prático, pouca personalização, as artes já estão prontas. E os namorados. Aí, você vai ter dois tipos de clientes. O homem e a mulher. O homem quer algo mais prático, a mulher quer algo mais trabalhado. Normalmente, você pegar. A mulher, pegar uma arte dessa, ela vai querer botar a foto. Vai querer botar o nome da pessoa, quer algo mais personalizado. O homem já quer algo mais prático. Então, no Dia das Mães, você vai focar nos produtos mais práticos. Nos namorados, meio a meio. Por quê? Tanto quem compra é o homem, como também é a mulher. Então, eu tenho que focar nesses dois públicos. Dia dos Pais, algo mais personalizado. Porque quem comprou presente é a mãe. Você tem que ter noção disso. Tendo essa noção, começando a divulgar agora os produtos, você consegue aproveitar o máximo essa data e tirar o máximo de proveito possível. Porque são picos de vendas que se você se programa antes, anuncia antes, você consegue tirar o máximo de lucro numa data como essa. E não é, volto a dizer, não é raro acontecer clientes que iniciam em véspera. Eu até, se você acompanha o nosso Instagram, eu fiz um vídeo sobre isso e pedi para clientes que fizeram esse movimento de abrir pré-data, pico de vendas, e tiveram aí um retorno tão grande que pagaram na primeira data. Vários mandaram. Eu postei lá os depoimentos. Vários clientes conseguiram esse feito. Não é algo raro de acontecer. Basta você se programar. Faça o curso, você já compra os equipamentos, faz o seu catálogo, já anuncia, e já muitos clientes conseguem tirar o retorno do valor investido, já agora, na data do dia das mães. E se você não conseguir na primeira data, você tem aí a segunda. E se você não conseguir na segunda, você tem a terceira. Por quê? O negócio, para ter retorno, a sublimação tem uma vantagem de ter um retorno muito rápido. Mas você que está fazendo isso numa renda extra, você consegue. Se você não se empenhar tanto, você ainda assim ganha uma grana. Se você se empenha bem, você tira esse dinheiro muito rápido, porque a margem é muito boa. Então, depende muito do teu empenho. E o negócio, ele começa a ter retorno muito rapidamente, só depende de você. Pessoal, forte abraço se você gostou. Essa é uma das aulas que tem no nosso curso. Essa aqui é só uma aula, o curso tem mais de 40. Então, se inscreve no curso, o link está aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima.